Oh, insensato destino pra que Nada de desilusão no meu dever Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir com a calada uma paixão Fui desprezado e bagulado Por alguém que amordou meu coração Fui desprezado e bagulado Por alguém que amordou meu coração Destino, destino O que faz assim tem a pena de mim Fez a pena e não mereço sofrer Era pena no dia eu poder Viver numa adversidade Por alguém que me amou De verdade Destino, destino O que faz assim tem a pena de mim Fez a pena e não mereço sofrer Era pena no dia eu poder Viver numa adversidade Por alguém que me ame De verdade Por alguém que me ame De verdade Por alguém que me ame De verdade Amém.